Olá! Ai, esse é Menino Não Para Quieta! Falamos diretamente de Nevada Estamos em Mesquite Que é uma cidade que fica bem na divisa Entre Utah e Nevada Porque esse final de semana A gente vem encontrar a família inteira Então minha cunhada tá vindo Com meu cunhado e com minhas três sobrinhas De Michigan Eles vieram de carro Então eles saíram há quatro dias E aí estão passeando pelo caminho Até chegar aqui Meu sogro e minha sogra estavam lá em casa Então a gente veio A gente veio em carros separados Porque solta o carregador Porque isso não é coisa de você colocar na boca não Viemos em carros separados Porque a gente vai voltar Para Utah e eles vão ficar aqui Eles voltam Do aeroporto daqui Para Michigan E o meu cunhado Minha cunhada e as minhas duas sobrinhas Moram aqui em Nevada Então todo mundo vem encontrar aqui Vocês não estão entendendo o calor que está Nesse lugar Nevada, pra quem não sabe onde fica Las Vegas Então Las Vegas fica no estado de Nevada E aqui é completamente deserto Deserto mesmo, mesmo Então gente, o calor Quando a gente saiu do carro E falou assim Não tem condições O que que é isso Melanie Espera um pouquinho Tenha um pouquinho de paciência A gente vai brincar Tá bom Então Quando a gente saiu do carro Eu nem acreditei no calor que estava Se você jogar um ovo no asfalto Ele frita assim Em dois segundos Tá fazendo 46 47 agora graus Eu nunca Eu nunca estive num lugar tão quente Minha nossa senhora Mas ela não para Ela não para Toma Toma aqui Brinca com esse Pode ser? Brinca com esse Então Tá quente demais Agora Eles foram no supermercado Meu sogro, minha sogra E o Steve Nós identificamos de aqui Porque Daqui a pouco Minha cunhada chega Então tem que ter alguém em casa Para receber Mas Eles foram no supermercado Porque Steve tirou a fórmula De dentro da bolsa Que eu já tinha guardado Para fazer a mamadeira dela E não colocou de volta Estamos sem fórmula Então ele foi comprar E enquanto isso Estamos aqui Não é Melanie Esperando Desvoltarem E Eles querem nadar Hoje à noite A temperatura mínima Aqui de madrugada Vai estar a 30 graus Então vocês imaginam Como que não vai estar Quentinho à noite Né? E aí eles estão querendo nadar Porque as meninas vão chegar As minhas sobrinhas E aí vai estar todo mundo aqui Vai ser divertido Vamos ver como que vai ser Eu estou com fome Vou caçar alguma coisa Para comer Nem sei se tem Porque a gente ainda Não comprou comida E eles foram buscar comida também Mas não sei se eu vou achar Alguma coisa agora Não devagar Você está percebendo Que você está babando Em tudo? Você está babando em tudo Ai, deixa eu ir lá Caçar alguma coisa Olha Bendita seja a pessoa Que inventou O ar-condicionado Gente Porque Não dá Não dá Muito quente lá fora Mas é que está Está de boa Vamos procurar comida? Você também está com fome, né? Olha Olha Onde você vai? Ei, garota Tem ali um Um Bercinho portátil Mais conhecido como Chiqueirinho Que é onde ela vai dormir Volta aqui, garota Volta aqui Olha quem está engatinhando Com o joelho Ah, você aprendeu, né Meu amor Antes ela ia se arrastando Agora ela está usando o joelho Para engatinar Esse Airbnb aqui É tão bonitinho Tipo A entrada é aqui Aí tem essa salinha Tem um quarto ali E um quarto lá Esse é o que a gente está ficando E a cozinha Tem dois banheiros O quarto de lá é suíte E o quarto de cá O banheiro é aqui Aqui do lado Você está brincando? Você está brincando, amor? Está rindo o que a sua avó te deu? É? Ele está te seguindo? Uau Que mesa legal Ela quer pegar o que está em cima Cuidado com esse dedinho aí Eu vou tirar isso daqui, tá bom? Mais seguro Coloca isso para cá Isso, muito bem Tem algumas coisas aqui De comer Tipo aveia O que é isso? Adoçante Biscoito Gingers Snaps Cookies Hum, esse deve ser bom E na geladeira Temos metade de um sanduíche da Melanie Que ela não comeu tudo ainda Vou dar outra metade para ela agora Ai, tem banana lá Temos o que mais? Não tem pão? Tem presunto e queijo Mas não tem pão Tá gostoso o seu sanduíche? Eu trouxe a cadeirinha dela Que aí fica mais fácil de colocá-la para comer Eu piquei o sanduíche dela em pedacinhos E deixo aqui em cima Que ela vai pegando e vai colocando na boca Né, senhorita? Para de mexer aí Hum, baguncheira Uau Vai pegar de volta e enfiar na boca Tá gostoso? É? Vira para cá Caiu um pedacinho aqui que eu vi Ó Hum, que delícia Ela tem que analisar primeiro Aí ela coloca na boca Ela tira Olha E coloca na boca de novo Ei, tá caindo aqui Melanie Melanie, Melanie Bom dia Gente, eu não lembro qual foi a última vez Que eu tive uma noite tão difícil igual essa Ontem Esse barulho é da secadora Que tá bem do lado Ontem a gente foi para a piscina À noite E, nossa, tava muito quente À noite tava fazendo 42 graus À noite 9 horas da noite A gente foi para a piscina Todo mundo A gente ficou lá até as 10 Só que o horário aqui é diferente Então 10 horas aqui São 11 horas Em Utah Então a Melanie foi dormir muito tarde E aí Eu acho que ela tava tão cansada Tipo, ela dormia no meu colo Quando a gente tava voltando da piscina pra cá Ela tava tão cansada Que ela não conseguia dormir Tipo, a gente fazia ela dormir Ela acordava Fazia dormir, acordava Fazia dormir, acordava Fazia dormir, acordava E ela acordava e começava a chorar muito alto Coisa que ela não faz Quando ela acorda à noite Ela não fica chorando alto Ela só reclama, reclama Um pouquinho assim E volta a dormir Mas tava voltando a dormir Dia de 1 E aí a gente teve a ideia de colocar ela na cama com a gente Aí eu fiquei acordada até as 3 da manhã Com medo de machucar ela na cama Porque eu não tô mais acostumada a dormir com ela Porque eu não tô mais acostumada a dormir com ela E a cama É uma cama king size Então eu tava numa beirada O Steve tava numa outra beirada E ela no meio Só que em vez dela dormir no meio Tipo, na vertical Não Ela se espalhou inteira assim Da cama Acordei toda torta Com dor nas costas E aí eu fui dormir às 3 Ela acordou 6 5h55 Ai, ai Aí não dormia, não dormia, não dormia, não dormia Eu falei Faz uma mamadeira pra ela Isso já era 7 Aí Steve fez uma mamadeira pra ela Eu dei E ela dormiu Só que aí já tava na hora de eu levantar Porque a gente tem que se arrumar E a gente tem que sair É um desafio, viu Nessa noite Ainda mais eu que tô mal acostumada Porque ela dorme muito bem, né Então Ai, mas é isso aí Deixa eu me arrumar Porque Daqui a pouquinho a gente tem que sair Para ir Pra benção Das gêmeas E eu tenho que arrumar a Melanie Steve também tem que se arrumar Ele tá dando café da manhã pra ela agora E ó A cama é grandona Tipo, aí tava eu aqui A Melanie espalhada no meio E Steve lá Ela dormiu com a cabeça na minha barriga Ela não podia me mexer Ai, ai, viu Não, é fácil Ela dormiu com a cabeça na minha barriga Ela dormiu com a cabeça Ah, não é fácil Ai, minha noite, senhora Ai, ai Ai, minha noite Tchau, mãe Tchau, mãe Tchau, mãe Tchau, mãe Eu não posso ser mais que isso, porque afunda. Ela ama essa boia. Isso aqui é tipo uma praia fake. Eles colocam areia ali. Tem uma cachoeira no fundo. E ali na frente, só que lá embaixo, tem um rio. E a água daqui é a água do rio. O que você achou, Melanie? Está literalmente de boa na lagoa? É? Nossa, que delícia! Essa aqui é a... é o hotel. Então... Eu não filmei o hotel pra vocês ainda, né? Ai, minha noja! Vai! Nada, bate o pezinho! Bate o pezinho! Bate o pezinho! Bate o pezinho! Ai! Ai! Eu acho que você é muito feliz, né? Ai! 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 Não vai pegar, não vai pegar! Deixa eu ver! Você não vai pegar! Eu não acho que não! Eu não vou pegar aqui, Melanie! Eu quero fazer uma hora, mas eu tenho um... Ah! Oh, seu pai te deu alguma coisa. 10 minutos. Ficou-me! Ficou-me! Você tá molhando a câmera! Awww! Você pode ver alguma coisa na água? Eu não sei, vamos ver. Deixa eu ver a câmera. Ei! Ei! Se você morder sua boia, você vai furar ela. É, você mesmo. Você! Você! Steve! Steven! 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 Você tem 5 minutos! Não! Tima! Tima! Steven! Não se cansa nunca de brincar. Tá ali com as meninas. É. Ai, ai. A vista aqui é linda. Uau! E a gente tá só assistindo. Acabei de sair. Nhao! A água tá meio que gelada, sabe? Mesmo tendo muito calor, eu tava começando a ficar com frio. Tira a mão da cor, garota. Não é pra colocar a mão. Nhao! Nhao! Uau! O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Você segurando esse celular igual gente grande. de Mickey Mouse. Mickey Mouse. Única coisa que ela gosta de assistir. Né? Né? Coisa mais maravilhosa. Hum? Olha o tamanho deste cabelo. Que coisa linda! Eu fui ter cabelo, gente, com dois anos de idade. Eu era carequinha. Mas você não, né? Você não, meu amor. O mosquitinho picou ela aqui. Pois bem. A gente tava então no AirBnB. Aí a gente ficou dois dias no AirBnB. Eu não gravei quase nada. E aí agora a gente veio pro hotel. E a gente vai ficar aqui até amanhã. Não é um suíte. Não é suíte. Não é suíte. A gente teve um pequeno problema com o hotel. Por quê? Eu tô meio verde, né? Mas tudo bem. A luz aqui é meio estranha. Então, eu reservei o hotel. E aí eu tinha reservado uma suíte. E a suíte é o quarto. E tem uma sala extra. Então tem quarto, banheiro, uma sala e uma mini cozinha. Tem frigobar e tal. Eu reservei principalmente por causa do frigobar. Porque a gente poderia comprar umas coisas e deixar aqui no quarto. Pra gente poder comer. Principalmente café da manhã amanhã. Porque não tá incluído café da manhã. Porque a gente paga uma nota nesse hotel. E não tá incluído café da manhã. Aí ok. Reservei essa suíte. E aí eu cheguei aqui pra fazer o check-in. Aí ele perguntou... O cara era muito sem noção. O cara é chato, né amor? Muito chato. Primeiro que a gente estacionou perto da porta. Por quê? Eu tô com a Melanie. A gente tinha as malas pra tirar do carro e tal. Então a gente estacionou só pra fazer o check-in. E depois a gente ia levar o carro pro estacionamento. Assim que a gente estacionou, ele já veio falando que a gente não podia parar lá. Sendo que tinha vários carros parados lá. Aí eu falei assim... Não, a gente só vai fazer o check-in. Não, não pode parar aqui. Você tem que parar lá no estacionamento e fazer o check-in. Eu falei ok. Então eu posso pelo menos descer. E aí... Meu marido vai lá e leva o carro. Eu vou descer com o bebê e faço o check-in. Ele leva o carro. Ah, tá bom. Aí ok. Desci e fui fazer o check-in. Só que ele que foi me atender no check-in. Aí eu mostrei a minha... Não. Ele perguntou meu nome. Eu falei. Aí ele falou assim... Ah, esse aqui e tal, papapá. Aí eu falei assim... Não, eu tenho a reserva. Tá aqui. Eu faço a reserva sempre no Booking. Porque eu tenho desconto. Porque eu tenho muitos pontos no Booking. E aí eu mostrei pra ele a reserva. Aí ele falou assim... Não, não é esse quarto. Eu falei assim... É sim. Tá aqui na reserva. Que é esse quarto. Que tem a salinha extra. Que tem frigobar. Não, tá errado. Mas como assim tá errado? Tá aqui. Tá escrito aqui. Então tem que ser. Não. Esse é a suíte. Você não reservou a suíte. Mas tá escrito aqui na minha reserva. Tá escrito. Que é este quarto. Não sei se é suíte, se não é suíte. Mas tá escrito aqui. Não. Esse vai custar 70 dólares a mais. Então assim... Você não tava lá. O problema era esse. Olha o cabelo da Melanie. Que louco que tá. O problema era esse. O Steve foi levar o carro. E o estacionamento é longe. Então até ele voltar eu já tinha saído do... Da mesa lá. Já não tava mais falando com o cara. Mas aí ele só ficou falando assim. Ai, sinto muito. Sinto muito. Meu filho, você não tem que sentir muito. Você tem que resolver o problema. Porque o cliente tem razão. Não é? Se eu fiz uma reserva. E na reserva tá escrito que é esse quarto. Tem a foto do quarto. E tá... Tem a descrição de tudo que tem no quarto. Eu fiz a reserva. Então eu tenho que ter aquele quarto. E não é que o quarto não tava disponível. É que ele não quis me colocar naquele quarto. Sei que eu fiquei muito brava. E aí... Enfim. Aí a gente veio. Porque é uma noite de sol também. Não vou ficar arrumando rumuzão, né? Então aí a gente veio pro quarto e tal. Aí a gente foi lá naquela... Na lagoazinha. Na praiazinha. E é isso. Agora eu vou... Acabei de sair do banho. Aquela areia que eu mostrei pra vocês. Alguém jogou em mim. É a Melanie. 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 Joga cup no bebê. Além dele jogar nas minhas costas, ele ainda abriu o meu maiô assim, ó. Aí que entrou mesmo. Não, não. Aí ficou tudo me pinicando nas costas. E agora quando eu fui tomar banho... Sabe quando você vai pra praia e aí você tira o biquíni e tá cheio de areia assim embaixo? Pois é, cheio de pedrinha. Aquela ali foi difícil pra tirar. Ai, mas... Bom... Aí agora eu vou trocar de roupa. Eu estou com um... Não sei se é isso aqui. Roupão do hotel. Que eu acho muito chique. Também achando muito chique. Vou colocar uma roupa e a gente vai lá pra casa do meu cunhado de novo. A gente tava lá mais cedo. Aí a gente vai pra lá de novo. Jantar. Fica... Oito minutos daqui. Então é pertinho. Que eu tô com fome. E amanhã a gente vai pra Strip. Pra... Rua principal de Vegas. Aonde? Pra quem? A gente vai fazer Strip. A gente vai lá que é onde tem os cassinos, os hotéis temáticos. Tem a Estátua da Liberdade. Tem a Torre Eiffel. Tem o hotel de Veneza. Que tem as gôndolas e o rio que passa dentro assim. Ai, é lindo. Maravilhoso. Amanhã eu vou lá. A gente vai. E aí eu gravo também. Minha bateria tá acabando. Colocar pra carregar e me arrumar. Olha o cabelo dessa menina. O que que é isso, Melanie? Nada. O que é isso? Fica na chuva. É a nova moda? Deixa eu ver. Melanie. Nem olha pra mim. Melanie. Hey. Psiu. Minha. Nossa. Que cabelo mais louco. Ela tá morrendo de sono porque ela não quis dormir. Aí a gente colocou ali ó. É da minha cunhada. Esse bercinho portátil. Pra ela poder dormir aí. A gente tava com outro desse também lá no AirBnB. E aqui é a vista. Já tá anoitecendo. Então as luzes já estão acesas. É muito lindo esse hotel. A gente tá na Itália. Estamos em Venetian. Que é o hotel com tema de Veneza. E aqui é lindo. Aí tem o rio. As gôndolas. Tem o céu fake. E a melhor parte é que não faz tanto calor porque tem ar condicionado. Então parece que a gente tá ao ar livre. Mas não estamos. Tá fresquinho aqui dentro. E eu tenho que colocar minha máscara de volta, né? Cadê minha máscara? Tá no bolso. Pega comigo. Na máscara. No meu bolso. A gente tava tirando foto. Aí eu tirei a máscara. ali as gôndolas vão lá pra fora. Lá fora continua esse riozinho e depois volta pra cá. Olha que linda! E aí aqui tem várias lojas Tem restaurantes Tem o cassino O cassino é pro lado de lá E é bem, bem, bem fiel Assim, a arquitetura italiana Principalmente na Praça San Marco Onde é o ponte de Veneza Aí estão voltando Olha este teto A gente chegou aqui na saída Ou na entrada Do Venetian Agora a gente vai pra Paris Vamos para Paris Aqui é a parte de fora Nossa, tá muito quente com essa máscara Olha que lindo A água é tão azulzinha E Paris tá do lado de lá Agora a gente tá dentro do hotel de Paris Eu nunca tinha vindo aqui Só do lado de fora Também tem o céu fake E é muito lindo aqui A maioria das partes estão fechadas Porque agora é tipo Uma da tarde Então alguns restaurantes estão fechados ainda Ai, é muito lindo aqui Essa é só uma pequena parte Porque é gigante Gigante, gigante Olha que bonitinho Parece muito com a Disney Que tem aquelas partes temáticas De países e tal No Epcot É muito lindo A parte do cassino tá lá pra trás É bem na entrada Agora a gente tá na parte das lojinhas Que é a parte mais bonita E ela já está super cansada Com o carrinho Vamos ver Finalmente em casa A gente chegou super tarde ontem à noite A gente chegou 11 horas da noite Estava morta de cansada Porque a gente andou muito Lá em Vegas Tava muito calor Tava 47 graus Ai, olha Eu não sei como Olha no cabelo Eu não sei como As pessoas conseguem sobreviver lá Sério mesmo, gente Eu já tava louca pra vir pra casa Aqui Tá fazendo tipo 30 graus E é de boa Mas 47 Não rola E Eu tava também preocupada com a Melanie Sabe? Com esse calor excessivo Assim Então Eu passei protetor Nela e tal Mas o sol tava muito forte Então a gente tentava não ficar na rua A gente ia sempre andando Por dentro dos hotéis E dos cassinos A gente Queria ir no de Paris Que eu mostrei pra vocês aí E assim Do Do Venetian Até o Até Paris Eu acho que são uns dois Quarteirões Ou três Quarteirões E É muito cansativo Tipo Parece perto Mas No sol rachando E um calor insuportável Parecia uma eternidade E o sapato que eu tava também não era muito confortável Então Eu tava com uma rasteirinha Sabe? Então pra eu ficar andando muito tempo É Não tava muito confortável Nossa Foi Foi tenso Foi divertido, né? Porque tava todo mundo e tal Foi legal Mas foi bem cansativo E aí Steve voltou pra buscar o carro Que a gente tinha deixado no Treasure Island Que é um dos hotéis Que fica assim Bem pertinho do Venetian Mas aí até ele voltar E ir lá pro de Paris Demorou uma hora e vinte minutos O que ele estava fazendo no meio do caminho Eu não sei Porque teoricamente demora vinte e dois minutos pra ir a pé Nove minutos pra ir de carro Sabe-se lá o que ele fez no meio do caminho Mas ele chegou E aí a gente veio embora Só que já tava tarde pra caramba Já era quatro e Quatro e tanto Até a gente chegar aqui São seis horas de viagem Então Eu cheguei morta Melanie também Tadinha Tava super cansada Ela apagou Dei uma mamadeira pra ela E ela apagou E eu esqueci de contar pra vocês O que me aconteceu No primeiro dia de viagem A gente foi pra piscina Todo mundo As meninas também chegaram e tal Minhas sobrinhas Minha cunhada Com meu cunhado E aí foi todo mundo Minha sogra Meu sogro Eu A Melanie O Steve Todo mundo Pra piscina E aí teve uma hora Que eu só fiquei assim Tipo encostada Na beirada da piscina Sabe Eu comecei a sentir Alguma coisa andando Nas minhas costas Eu falei Ah não Deve ser água Né Meu cabelo tava preso Eu fiz um coque assim Porque eu não queria molhar Meu cabelo Meu cabelo odeia cloro De piscina Então eu não queria molhar Meu cabelo tava com um coque Preso E eu senti Alguma coisa andando Aqui nas minhas costas Piscinão É água Só que aí Subiu pro meu cabelo Pensei Água não sobe Comecei a entrar No certo desespero Steve tava do outro lado Da piscina Brincando com as meninas Aí meu cunhado Tava assim do lado A gente tava conversando Aí eu Eu acho que tem um bicho Em mim Aí ele Bicho? Não, deixa eu ver Aí eu virei Não, não tô vendo nada De repente Eu senti descendo De volta Tava no meio Com meu cabelo Aí desceu de volta Aí eu Tem um bicho em mim E aí tipo Eu meio que Molhei assim E passei a mão Caiu na água Era uma barata Era uma barata Desse tamanho Não tô exagerando Ela era desse tamanho E aí ela ficou na água Aí meu cunhado Foi e pegou Aquele negocinho Aquela redinha De limpar a piscina Pegou, tirou E jogou ela lá E do outro lado A gente tava na piscina Do condomínio Aí eu fiquei tipo Tinha uma barata Em mim Pense no desespero Meio do deserto Gente O que mais tem É bicho naquele lugar Aí eu fiquei A noite inteira Olhando assim Pra ver se não tinha Nenhum bicho Perto de mim E sentindo A bendita da barata Andando nas minhas costas Não tinha nada Mas eu sentia ainda Ela andando nas minhas costas Ai que desespero Gente Ai foi horrível E aí depois eu fui E sentei assim Na escada Só que eu ficava toda hora Olhando né Porque eu tava traumatizada Não é que veio Uma outra barata Só que ela veio assim No chão Do lado da piscina Aí eu vi Aí eu já entrei em desespero né Aí meu sogro Foi e começou a jogar água Assim pra ela Pra ela ir embora Ai gente É cheio de barata Aquele lugar Mas é isso gente Se eu tiver uma dica Pra dar pra vocês Não vá pra nevada Las Vegas né Porque ninguém vai pra nevada Pra ir pra qualquer outro lugar As pessoas só vão pra ir pra Las Vegas Não vá pra Las Vegas No verão Não vá Porque você não vai poder aproveitar É muito quente O calor é sufocante E faz até mal Sabe Tipo faz mal esse calor Excessivo Não vá Deixa pra ir no inverno Porque no inverno lá não neva E tipo É fresquinho Sabe E tal Porque no verão não rola Verão Pra quem não sabe É o oposto do Brasil Tá Então o verão aqui É no meio do ano De De que? De julho até Julho, agosto, setembro Eu acho Eu acho que é isso né Sei lá Programe sua viagem Pra outra data E é isso Agora eu tenho que trabalhar Eu tenho dois projetos pra fazer Essa semana Um no Brasil Que eu tenho que terminar O outro na Flórida Então faço projetos à distância Se alguém precisar de um projeto De reforma Estamos aí Entre em contato Deixa aí nos comentários Que eu acho vocês E é isso Um beijo Que eu já falei demais E eu tenho coisa pra fazer E até o próximo vídeo Só uma Uma observaçãozinha Além do calor todo Que eu passei A gente ainda tinha que usar máscara Uhul Eu ficava completamente sufocada Com a máscara No calor Grávida ainda Porque parece que grávida Sente mais calor né Só uma Um detalhezinho